Uma fotografia captura o momento, congela o tempo, mas a boa fotografia faz muito mais do que isso, ela capta uma emoção que permanece em nós para sempre. Exatamente, e hoje temos no persona uma fotógrafa que revelou aos nossos olhos um Brasil que nos encanta, que nos emociona acima de tudo. Vamos conhecer melhor Maureen de Zilliad. Maureen, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Grande prazer para mim. Gosto muito de estar aqui, conheço muito bem. O prazer é nosso. O prazer é todo nosso. Maureen, você nasceu na Inglaterra e passou a infância, a juventude, se mudando de um país para o outro. E por causa disso, você já declarou que você sentia que não pertencia a lugar nenhum. Mas nos anos 60, você veio para o Brasil e aqui ficou. O que é que foi determinante para você se estabelecer no Brasil? Primeiro foi casual por causa do meu casamento, primeiro casamento. Depois foi querer compreender. Eu acho que o país onde tenho estado mais na minha vida é aqui. E conheço bem, 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 bem. Você já sabe, não? Muito bem. Você se encantou pelo país? São as pessoas, são os lugares? A gente teve, fizemos uma coisa que nos fez conhecer muito. Porque a gente tem uma galeria que se chamava O Bode, Arte Popular Brasileira. E isso nos fez estar sempre, eu chamava meu marido Jacques Pegasso, porque ele fica um tempo entrando no carro, um indivíduo no Nordeste. Então, foi um conhecer muito denso e muito rico. E por isso ainda estou aqui. Perfeito. Morim, você é filha de um diplomata argentino e da pintora inglesa Sheila Branigan. E você disse que por volta dos quatro anos de idade você já lia e rabiscava aí alguns desenhos. Isso veio dos teus pais ou não? O fato de arriscar não era como era. A gente sabia desde muito cedo. Mas eu acho curiosamente que eu sempre estava mais atraída na palavra que na imagem. Curioso, não é? E me salvou a situação porque quando cheguei, casualmente estava na Inglaterra, quando era para passar para acabar os estudos, tinham feito uma coisa muito curiosa para você poder acabar, você eliminaram a matemática e ciência. E agora poderão de novo. Então, eu pude acabar a minha escola por ter sabido um monte de línguas e também saber escrever. Então, me salvou a situação. Agora, você começou as suas atividades artísticas como pintora e desenhista. Você estudou pintura lá com o francês André... Lotte. André Lotte. E fez também outros cursos, inclusive em Nova York. Agora, eram opções conscientes? Você pensava mesmo em ser pintora e desenhista? Sei lá. Como veio? Houve um momento em que pensei, queria ir no teatro. Mas aí não fui porque tentei ir e a pessoa que era dona da escola importante me falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não sei. Então, ele disse, melhor esquecer. Melhor talvez fazer outras coisas. Em vez da pessoa ter, talvez, uma ilusão pouco duradoura. Mas esse teu desejo de ser atriz tinha um porquê? Ou também era uma coisa orgânica? Não, tinha uma coisa ridícula. Tem uma... Ele é um francês. Eu não me lembro o nome dele. Muito famoso. Veio aqui para fazer uma peça. E eu fiz parte. A parte era falar quatro palavras. Quase, não? Então, eu me lembro, entrei na minha presença e falei, escuta, estou com medo. Então, ele me disse palavras que até hoje eu acho úteis. Ou seja, um dia morrer que você não tiver medo, a coisa vai ser um desastre. E é verdade, como aqui, aqui, tem você também, não? Então, porque é sempre... É sempre uma coisa que você deseja poder chegar a fazer uma coisa útil, pelo menos. Parcialmente. Porque a gente pode. Mais tarde, em algum momento da sua vida, você fez cenografia para o teatro, não é? Eu, é, cenografia é onde faço muita coisa, muita coisa. Também, por exemplo, eu gosto muito de fazer, poder ter o privilégio de fazer exposições. Tanto minhas quanto de outras pessoas. Talvez o que eu mais gosto de fazer atualmente, isso e escrever. Morim, você mencionou o seu primeiro marido, é o Carbonell. Carbonell. Foi com ele que você veio para cá? E é verdade que foi com ele que praticamente te apresentou a fotografia? É curioso isso, não é? É. Tanto com ele quanto com o Jacques, os dois me apresentaram para a fotografia. Inclusive, eu tenho uma foto. Às vezes, confundo quem é que fez o quê. Era um horror, não é? Mas é assim. Mas fazia uns nus. Maravilhoso, eu acho que anos depois, me inspirou de seguir. Então, eu sou muito grata. Quando as pessoas falam de casa aberta, do homem, do marido, eu sempre fico muito simpatizante. Porque os meus, realmente, melhor não poderiam ter sido. Agora, depois disso, você vai para Nova Iorque. E aí acontece um caso curioso com uma cartomante. A Gipsy Marie, a Gipsy Marie, é isso? Sim. E conta para a gente como é que foi isso. Como se chama Gipsy? Gipsy, como se chamava ela? Gipsy Marie? Gipsy Marie. E ela me pegou, não, eu fui lá ver ela, ela é famosíssima. E ela simplesmente, ela falou, Mourinho, I'm going to change your name, your name and your whole life is going to change. Pim, pam. E foi assim, pouquíssimo tempo depois, casei pela, acho que é a segunda, não me lembro. E lançou o que eu faço até hoje, que é a... Não gosto de falar arte, mas o desenho. E você costumava frequentar cartomantes? Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Vai até hoje, então. É. É. Ah, então depois a gente vai conversar no bastidor. Trocar endereço. É interessante. Chegando aqui ao Brasil, você conheceu Mário Cravo Júnior. Isso foi logo assim, logo na sua chegada aqui? Como é que foi o negócio? Ah, não sei. Bahia era o centro. Não só do Brasil. Era um tipo de centro mundial, não sei lhe dizer. Porque tinha pessoas de teatro, de todas as áreas representadas ali. Então, eu também fui ali. E aí, fiquei conhecendo, conhecendo. A gente ficou bem amigos. E ele me levava, assim, no jipe dele, para ver aquela bahia que era realmente só... Só areia e mar. Mas o mais bonito é que faz menos de meio ano, passei com o Fábio Colón, um amigo meu que me fotografa, e encontramos ele propositalmente. Mas deu certo. E aí foi muito bonito, porque foi gravado o reencontro. Porque foi realmente, eu acho que era uma coisa que tingiva o amor, sabe? Aquele negócio que você encontra uma pessoa, que parece que você encontra, conhece a vida inteira. E o Máriozinhozinho, quer dizer, o filho dele, eu acho que foi um dos grandíssimos fotógrafos do Brasil. Sem dúvida. Extraordinário. Enfim, nos anos 60, então, você resolve se dedicar à carreira de fotógrafa. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, e também sobre suas andanças aí pelos áridos sertões e florestas da nossa terra. Pode ser? Essa de sertões e florestas, mais ainda do que fotógrafo, porque a gente conhecia muito, muito bem, não? A gente vai falar sobre isso já, já. Voltamos já com o Morim Bisiliat. Pronto, estamos de volta. Hoje, conversando com a fotógrafa Morim Bisiliat. Morim, como a gente estava falando, aqui já no Brasil, você já é envolvida com fotografia, você foi fotojornalista da revista Quatro Rodas e da Realidade, e fez um trabalho que é um marco no fotojornalismo brasileiro. Mas antes da gente falar sobre isso, olha só quem te mandou um recado. É um prazer estar aqui falando da Morim, uma exuberância da nossa visualidade, da nossa iconografia. Eu acompanho o trabalho da Morim há muitos anos e confesso que cada vez que eu vejo um trabalho dela, uma nova exposição, é sempre surpreendente. seja porque ela consegue reeditar o próprio trabalho, seja porque ela consegue descobrir novos fotogramas que seguramente encantam aquela sequência, aquela narrativa que ela está criando. Sem dúvida nenhuma, Morim é a grande fotógrafa do Brasil. Trouxe para nós a visualidade da literatura brasileira, quando ela fez os seus trabalhos baseados em Jorge Amado, Guimarães Rosas, entre outros. E a Morim tem muitas histórias comigo, em particular, nas exposições que a gente fez juntos. Mas a que eu gosto mais é aquela que ela poderia contar um pouco aí no programa, que é sobre a hora que ela descobriu as caranguejeiras lá nos anos 60, e se transformou num ensaio maravilhoso, brilhante, que é uma referência na iconografia do nosso país. Obrigado, um beijo. Um beijo e muito obrigado. Você sempre toca sobre ponto. Ele sempre toca sobre ponto. Ele falou o reinventar a tua foto. É o que eu estou fazendo, reinventa. Reinventa e que tenham meus companheiros, que sem eles eu faria muito pouco. Mas e as caranguejeiras? Exato. Ah, elas foram um golpe de sorte, porque eu estava com o Aldalho. Aldalho Dantas. Dantas, é. Ele é tão conhecido que eu falei sobre o Aldalho. Mas e era um momento em que tinha uma certa censura, mas a censura, na realidade, era mais que eles queriam mostrar um Brasil para frente, para frentex. Então, eles não eram muito para frentex, mas a gente, com a pessoa que cuidava, eu me lembro da fotografia, e o próprio Dona Osvedo aceitaram que a gente fosse, o Dália e eu, para esse lugar da Paraíba. E no início, a gente lentamente contactou as pessoas no geral. Eu me lembro que fiquei encantada em poder dormir em um mangasal. coisa muito... Mas, de repente, eu me afastei. Ou ele se afastou, e a gente se afastou, que foi muito bom. Porque nesse afastamento, de repente, escutei, não, assim, barulho, como um periquito no ar. E segui eles. Segui, não muito, sabendo o perigo que poderia ser, porque parece que era meio essa lama movidista. Mas, cheguei lá e vi essas mulheres, todo tipo, jovens, velhas, e fiz o que é raro pela vida de cada fotógrafo, é de fazer num rolo de filmes, 35, 36, todas elas. É raro, mas geralmente a gente, às vezes, faz coisas extraordinárias, leva 10, 20 rolos e não acontece, mas com eles aconteceram e reviveram, assim, não? Aí tinha lido um poema de João Cabral sobre pessoas dessa profissão no Recife. e teve a sorte de poder escolher e usar umas trechas desse. E aí teve, aliás, o interessante, como menciona, meu amigo, que na minha época, estavam vivos, mas a nata, digamos, dos escritores que eu brinco, eu digo, meus companheiros de viagem, batida. Então, isso que, talvez isso que deu essa possibilidade de conhecer o Brasil, a nossa, acompanhada das leituras que eu levava comigo sempre em um outro livro. Uma outra companheira sua de viagem e que é um ponto marcante aí na sua carreira é Cláudia Andújar, outra grande fotógrafa. Ah, é. Eu sempre brinco, o Burger sempre me xinga, mas eu digo, olha, quando se fala de índia, fala com Cláudia. Essa é a minha. Mas falei tantas vezes que vou falar mais uma vez. Porque enquanto, para mim, vou falar o óbvio, mas é importante. Para mim, o índio era um conhecer, um tempo que pude ter a honra de estar junto nas viagens com o Orlando e Cláudia Villas-Boas, mas era parte da minha vida. O que fazia, o que podia fazer, parte da... Mas para Cláudia é assim. O passado da Cláudia era a tragédia do momento, não? Ela era de uma família que seria parte daquela época da Hungria e a família dela foi destruída pelo nazismo daquela época. E foi feito um filme maravilhoso dela por um jovem cineasta, não me lembro como se chama, recentemente, em que fizeram ela falar em húngaro com um professor húngaro. E ela lembrava do primeiro amor dela, quando ela tinha, deve ter sido assim, dezados. E aí o filme vê ela, como eu estou aqui, sendo levada a si para revisitar o Yorohami. A minha alma está no colo dela. Então, você vê, é uma coisa de tendência. Ela era casada com uma fotógrafa extraordinária, americana, que também a gente era muito amigo, talvez pela linguagem também, não? Agora, Maureen, na época em que você trabalhou para essas revistas, para Quatro Rodas, para a realidade, não havia foto digital. Você trabalhava com os filmes com capacidade limitada, dependia de laboratórios para as revelações, as estradas eram ruins. Enfim, tudo era muito mais difícil. Como é que você se preparava para enfrentar um sertão desse, uma estrada dessa? Primeiro, para mim, tudo era mais fácil. Bom, primeiro, digamos assim, eu sempre gostava de ir sozinha, porque não dá para levar a família toda, porque é ótimo levar a família, quando você quer levar a família, mas, se não, você fica conectado, você tem que se desconectar, você vai sozinho. Quando se usava, quando a Chrome, eu acho que era, se não me engano, porque eu sou péssima nessas coisas, mas tinha dois ou três lugares no mundo que revelava. Revelava no Palomar, nos Estados Unidos, e eu acho que era na França. Demorava meses para você ver o resultado, às vezes, de uma foto, não é? Não, a gente entrava em pânico, não. Você revelava suas fotos ou não? Eu cheguei a revelar na banheira. Era um risco, era um risco, porque cada papel era caro, enfim. Mas, eu acho também, não gosto de dar a ideia de hoje, não, hoje, não. eu acho que tem hoje coisas extraordinárias. E eu preciso, eu mesmo, para até saber me virar nesse mundo onde dinheiro é sempre mais difícil, preciso ter mais conhecimento do ABC, de como trabalhar. Sabe? Com essas novas tecnologias. Novas tecnologias. É absolutamente necessário, senão, primeiramente, você fica fora, fora do momento, não? Claro. Não pode ficar fora do momento, senão, já era, não? Você tem um desdobramento do teu trabalho, que são as Ecolines, que tem a ver com isso, porque você funde a pintura nas suas fotos. Aliás, foi um trabalho que você fez nos anos 60 e retomou recentemente. 60 foi assim, muito pouco, assim, muito... Mas, agora, foi o ano passado. São fotografias que foram feitas em preto e branco, não necessariamente muito fortes, às vezes sim, às vezes não, mas que tiram alguma apelação para mim. Eu pegava e usava esse Ecoline em uma tinta semitransparente, que você vai atingindo, 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 até achar, chega. E aí, refotografava isso e trabalhava. O que mais eu gosto de tudo isso são as pessoas que te acompanham. E é porque ali fazia a foto, grosso modo, depois mandava para o técnico, que não só imprimia, que juntamente a gente retrabalhava até... Deus me livre. Então, o que talvez me encanta tudo isso, é eu estar fazendo com. Diga, mas eu me acho muito... É verdade, não estou brincando, mas eu me acho muito sem graça sozinha, como todo mundo. Aí, quando você tem alguém que... Bom, aí você vive por uns momentos e... Estimula, né? É, você já sabe tudo isso. Maurinho, vamos ver mais um depoimento? Vamos. Olha só quem fez questão de te mandar um recado. Oi, Maurinho. Que ótima oportunidade para te dizer o quanto você foi importante para mim na minha vida de fotógrafo e também na minha vida pessoal. Eu sigo você desde o tempo da revista Realidade. Não pensava ainda em ser fotógrafo, mas ficava admirado com seus trabalhos coloridos principalmente que eu fazia para a revista daquele time incrível que havia na época e você era uma rainha entre todos eles. Então, o tempo passou, eu jamais imaginava que um dia iria encontrá-la em foco à escola de fotografia criada pelo Claude Pellanoucha. E lá você foi a primeira curadora, não existia ainda esse termo, né? da minha primeira exposição chamada Paisagem Urbana e eu aprendi muito com você na organização desse meu trabalho. Aprendi porque é necessário vamos dizer abrir espaço também elogiar mas quando precisa ser dura é ser dura e assim você depois de ver umas fotos minhas umas 20 vamos dizer assim da exposição teve uma lá que você não gostou de fato era uma bobagem que eu tinha feito no meio de tantas outras e você disse com seu sotaque levemente de inglesa Cristiano isso está uma merda eu levei um susto de início mas aprendi nunca me esqueço desse fato Maureen você me ensinou a ser rigoroso até sempre vigilante para realizar um trabalho e daí por diante Maureen nós ficamos amigos Maureen você é o máximo realmente até hoje me encontro com você também em várias exposições você vai em todas as manifestações em cada fotografia e só me resta dizer realmente assim que eu te amo Maureen você é uma grande figura um grande beijo para você beijo beijo enorme Cristiano 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 será Cristiano Mascaro extraordinário será que o Cristiano poderia hoje em dia trabalhar com os seres humanos como trabalhou com aquela época digamos porque a gente não pode dizer melhor ou pior mas hoje em dia praticamente você tem que ter um papel todo pronto com lápis e dizendo para a pessoa será que eu posso fazer a tua foto até lá a pessoa olhou para ela não está mais se alguém fez fotos de gente caminhando pela vida é o Cristiano e capturou a espontaneidade mudou muito essa coisa da espontaneidade não há em que está e pouca gente ou cristiano como você tem feito momentos capturados momentos tão extraordinários ilimitados do ser humano no seu dia a dia Morim você fala muito que você tem uma ligação até mais forte com as palavras do que com as imagens e aí na questão de quando você trabalha literatura e suas viagens você se identificou também muito com o turista aprendiz do Mário de Andrade não foi? há muito louquíssimo extraordinário não? ele é extraordinário ele é uma pessoa que me fascinou sempre porque ele é cheio de humor cheio de verdade cheio de todas essas coisas que me animam não? ele está no meu coração também agora você o seu marido Jax Bisiliat e o Antônio Marcos da Silva arquiteto vocês três foram convidados para atuar na formação do acervo da Fundação Memorial da América Latina aqui em São Paulo mais uma longa viagem para compor esse acervo para recolher só que aí pelos países latinos sim foi uma coisa absolutamente fantástica isso foi através do Darcy Ribeiro não? porque como ele já sabia das nossas andanças no Brasil pensou outra vez porque no início a ideia do Darcy era fazer o tipo de museu do homem o museu do homem que seria quase se não me engano uma coisa de louca seria uma semelhança de grandes peças feitas refeitas mas aí a gente se conheceu bastante e tal e fiz a ousadia de nos levar já que eu para ver o que dava se era possível fazer essa parte do museu do memorial que seria o pavilhão da criatividade ele é um espaço com muita riqueza ele sugeriu dedicar-se aos lugares mais ainda em contato com as antigas culturas bom em um certo dia você ganha de presente um livro de um grande escritor brasileiro e a pessoa que te deu esse livro disse que talvez você não entenderia mal sabia ele mas antes da gente falar sobre esse escritor olha só o quadro que a gente preparou João Guimarães Rosa foi um escritor médico e diplomata brasileiro considerado um dos maiores nomes da literatura modernista poliglota falava mais de dez línguas mas criou uma linguagem própria para expressar a realidade e a cultura do sertão bem como os dilemas de suas personagens sua obra mais famosa Grande Sertão Veredas é um romance que narra as aventuras do jagunço riobaldo pelos rincões de Minas Gerais e Bahia e seu amor pelo misterioso de Adorim a linguagem do romance é marcada por invenções linguísticas arcaísmos neologismos e estrangeirismos resultando numa obra complexa e inovadora que mistura elementos de diversos gêneros literários depois de um contato com Timarões Rosa que se tornaria seu amigo Maurinho visitou aqueles sertões e registrou com a sua câmera o povo os costumes e os lugares unindo a palavra do escritor com a sensibilidade das suas fotografias ao contrário do José Olímpio Borges que te deu o livro de presente o Guimarães Rosa disse que você como meio irlandesa captaria os efluvios poéticos das gerais explica isso para a gente e esse teu encontro com Rosa o encontro foi curioso porque seria quase impossível hoje em dia eu queria ver até que ponto ele realmente se inspirava na poesia digamos do povo dos gerais então fui eu conto muitas vezes acho que vale a pena ele era ministro da fronteira das fronteiras no Itamaraty que era um rio fui lá se provavelmente ainda em hawaianas hoje não estou mas e queria se poderia por acaso encontrar o Guimarães Rosa aí esperei assim uns minutos e dois dias depois estava na frente dele hoje em dia imagina muito difícil sim mas e foi muito muito espontâneo como ele sempre uma pessoa que não precisa ser o que não é mas então a gente conversou disso eu achei muito interessante o conhecimento dele da da poesia escrita da da Irlanda que é aliás aliás é é o lugar do meu avô paterno agora Maureen você fotografou o célebre Manuelzão que o Guimarães Rosa coloca no livro dele Miguelim Manuelzão e Miguelim como é que foi como é que foi esse encontro esse foi Manuelzão um e Manuelzão dois porque Manuelzão um era aquele homem que tem uma foto meio que clássica dele que era feita às seis da manhã assim conhecia que vocês já sabem quem é mas eu fiz eu conheci não conheci revi Manuelzão uns poucos anos depois Manuelzão depois de Manuelzão conhecido porque ficou super conhecido outra Manuelzão totalmente então é interessante como a vida nem bem nem mal mas outra Manuelzão sabe então teve a sorte de a sorte de chegar justamente quando ele ia chegar do lugar onde trabalhava em Minas e chegava no mesmo dia e pude pude encontrar ele Maury esse seu espírito aventureiro esse seu espírito viajante tem a ver com outra mulher da sua família Gertrude Bell Gertrude Bell fala um pouco sobre essa figura fantástica não essa é uma coisa fantástica eu trouxe até um livro aqui aí Gertrude Bell foi uma mulher que foi considerada a pessoa mais marcante não da Inglaterra do Reino Unido uma coisa de louco não? então eu estou fazendo esse absurdo junto com o Carlos de traduzir o livro esse livro que está aí esse livro nossa senhora é Gertrude Bell ela levou a rainha do deserto a rainha do deserto ela levou Churchill que está aqui e levou como se chama Lawrence o famoso Lawrence da Orábia é ele que levou eles olha é mas não é o fato dela ver ela que introduziu eles para todo esse reinado que se chamava naquela época Mesopotâmia é uma história muito muito forte para vocês dessas coisas de ah morreu sem poder fazer bom a gente vai fazer mais um breve intervalo e a gente volta para falar sobre o seu trabalho nas aldeias do Xingu pode ser? pode a gente volta já com o Persona estamos de volta para a nossa conversa com a fotógrafa Mohim Bisiliá bom Mohim a gente estava falando das suas fotografias dos povos do Xingu e elas vieram a público no momento em que a gente ainda nunca tinha visto esses registros tão belos daquela região e daquela gente mas antes da gente falar sobre isso vamos ver um quadro que a gente preparou para você? O Xingu é uma região do Brasil que abriga um dos maiores parques indígenas do mundo localizado no norte do estado do Mato Grosso entre os biomas do Cerrado e o Amazônico foi criado em 1961 pelos irmãos Vilas Boas numa região que abriga milhares de indígenas de 16 etnias que preservam suas origens costumes e tradições A festa Quarupi é uma delas que acontece uma vez por ano quando as tribos se reúnem para celebrar a vida a morte e o renascimento com danças cantos trocas de presentes e de conhecimentos Nessas ocasiões os indígenas pintam seus corpos com padrões característicos de cada tribo e se alimentam de pescados mandioca milho frutas e mel Esses povos são considerados os guardiões da floresta da biodiversidade e um patrimônio cultural da humanidade pois detém saberes e expressões artísticas tradicionais Morim nossa convidada de hoje eternizou essas culturas com seu olhar sensível e perspicaz registradas nas sombras e luzes de suas fotos e vídeos para celebrar esses nossos irmãos os mais antigos habitantes do Brasil Como é que o Xingu entrou para sua vida? O que eu vou dizer primeiro é que essa vem do livro teve a sorte de fazer um filme com Lúcio Codato Por que eu digo isso? Porque talvez vendo um livro sozinho eu diria talvez para mim seria o último momento de fazer um livro assim porque no filme a gente vê mais os trabalhos dele como ele soltava porque o que aconteceu atualmente não no Xingu mas na área amazônica é de uma tal tragédia que me parece que seria não seria um momento na minha época na minha época fui lá mas estava sempre fui na época dos Vilas Boas o que me facilitou muito a uma rápida aproximação mas essa aproximação vocês já sabem quando a gente trabalha em jornalismo já tem que já tem dentro de si uma maneira de estar sem perturbar então isso que talvez se deu certo talvez foi esse ficar conhecido mas eram aproximações feitas com carinho de ambas as partes e eles me chamaram Marina uma coisa curiosa Marina o nome da mulher do Orlando eu voltei lá para fazer um filme pequeno uma documentação pequena sobre a escola paulista de medicina e os então fui com eles para as várias aldeias de barco de carinho que eles visitavam eu estou mencionando isso porque foi assim fazia tempo que eu não voltava e em uma dessas aldeias quando nosso barco vai se aproximando para a costa de repente escuto vozes de gente e criança então o que que era 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 os jovens que tinham lembrado de mim anos atrás olha só Marina Marina que legal então achei que coisa extraordinária então isso entrou na minha vida como uma coisa importante de ter visto por não ser inútil a minha função porque aí eu percebi que eu entrei no passado deles tanto quanto e que alguma coisa bem humana é diferente supõe então isso me deu mais prazer isso uma coisa que a gente voltou quase no início da nossa do que eu estou fazendo com você e gostando muito é uma pessoa que nunca teve país assim rigorosamente e que desde criança eu me salvava por saber lidar falar até falar não então vem de talvez como eu sou mas como o mundo me fez lidar com povos diferentes né sim nós temos mais um depoimento para você ótimo estou adorando falar sobre a Maureen Vizileal é falar sobre uma pessoa que tem uma enorme sensibilidade uma pessoa que tem no diálogo a razão das suas fotos uma pessoa que procura encontros uma pessoa que com seu olhar valoriza o outro e é exatamente esse olhar que valoriza que prestigia o outro que faz com que suas fotos tenham tanta energia e ela tem a meu ver uma enorme sensibilidade antropológica mesmo ela tem um desejo de conhecer de conhecer o Brasil de entrar em contato com esse Brasil profundo ela viaja muito com essas viagens ela consegue reunir uma coleção de objetos fantásticos que ela daí expõe no Obode a sua loja na Adóquilo Lobo e toda sua vida tem uma enorme continuidade é uma vida com muita energia com muitos encontros e com inúmeros resultados parabéns Maureen você de fato é o máximo silvia muito obrigada nossa que coisa privilégio não é gostei muito você tem mesmo esse olhar de uma antropóloga como a silvia diz é talvez talvez agora às vezes eu fico muito grata por ver essas respostas não e estou querendo fazer também entre o negócio da Inglaterra fazer um livro sobre as pessoas do lado de lá do lado de cá se eu vier o que eu encontro como novo e como eu tenho de pessoas que cuidam de mim de mil maneiras então atualmente a minha vida é essa gratidão sobretudo Maureen o seu primeiro trabalho em vídeo foi um documentário chamado IAO aqui para a TV Cultura foi mesmo nossa senhora e foi feito em condições assim vamos dizer muito especiais você era um documentário sobre o candomblé que ótimo que você me lembra isso você já conhecia o candomblé por causa de um pai de santo muito 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 não foi tão difícil porque eu conheci esse terreiro muito tempo muito tempo então um dia como eu digo meu marido cartesiano francês ele trabalhava com pessoas da Galerie Lafayette da França e vinha uma pessoa de lá que queria ver um pouco etc aí o Otávio estava falando falando eu falei puta me está indo está péssimo de repente a cola acaba pegamos o carro vamos embora ele ficou pálido ele falou mas como é que ele podia saber disso e para resumir era assim ele começou a falar da época da guerra que não conhecia tanta guerra da guerra do nazismo na França e o pai dessa pessoa que representava Galerie Lafayette foi um dos maiores a maior Lafayette de Paris e ele teve um problema de quase morte e coisa enfim contou a história o pai do santo contou essa história para ele não sei a história dele ele disse não não é sempre mas quando é é então foi assim olha só então é curioso isso Morim toda a sua obra fotográfica com mais de 16 mil imagens foi incluída no acervo do IMS Instituto Moreira Salles o que dá a garantia de que tua obra vai ser preservada e bem cuidada olha só quem fala sobre isso o acervo fotográfico de Maurinho Biciliate se encontra hoje preservado no Instituto Moreira Salles sua obra é uma das mais relevantes da fotografia brasileira estabeleceu relações diretas entre a sua produção fotográfica e o trabalho de importantes nomes da literatura no Brasil como Guimarães Rosa Jorge Amado e Euclides da Cunha seu trabalho estabeleceu equivalências entre a sua produção fotográfica e magética e essas obras literárias tão relevantes para a nossa cultura Maurinho percorreu o Brasil nas suas regiões mais distantes e desde a década de 50 produziu uma representação da cultura brasileira das pessoas no Brasil das mais relevantes talvez mesmo nascida na Inglaterra Maurinho seja uma das mais brasileiras de nossas fotógrafas ao longo da sua produção também realizou seus próprios livros editou construiu na verdade narrativas fundamentais a partir do seu trabalho fotográfico construindo portanto uma excelência tanto do ponto de vista das imagens que construiu mas também das narrativas que criou Maurinho compreende a função da edição de maneira muito essencial e muito profunda a sua capacidade de articular imagens suas próprias ou mesmo trabalhando em projetos com outros fotógrafos é muito relevante Maurinho é alguém que além da sua produção própria transcendeu na verdade o seu campo de imagem para uma colaboração efetiva com muitos outros fotógrafos tendo influenciado diversas gerações no campo da fotografia seu trabalho é essencial para o campo da imagem e para inclusive a fotografia contemporânea no Brasil viva Maurinho viva viva Maurinho tem o short tem mesmo é graças a todo seu talento e toda a sua trajetória de estar no lugar certo também e em breve a gente vai ter uma biografia sua com todos os detalhes das suas viagens pelo Brasil suas reflexões sobre os trabalhos que você tem feito ao longo de mais de 60 anos então é claro que a gente não podia deixar de ter mais esse depoimento Maurinho Maurinho Biciliate que alegria poder falar com você enaltecer a sua história você é uma das pessoas mais generosas que eu conheço e uma das maiores fotógrafas que o Brasil conhece então é uma honra poder conviver com você a gente trocar tantas experiências tantos sentimentos quando a gente sai para ver uma exposição quando a gente almoça ou janta juntos e agora uma honra maior por você ter me dado o privilégio de escrever a sua biografia escrever memórias que eu acredito que são de suma importância para nós para o povo para te conhecer melhor para conhecer tantos trabalhos que você fez retratando o Brasil profundo porque você sempre retratou as culturas brasileiras valorizando-as e isso é precioso eu quero te desejar muita felicidade e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para te mandar um beijo muito carinhoso e falar do quanto você é importante para mim e o quanto as suas obras serão sempre importantes para o Brasil como você disse sempre todo meu carinho para você nem antes nem depois agora que gostou gostoso realmente ter companheiras assim é muito bom dentro de tudo uma pessoa que eu gostaria sobre esse olhar também que está sendo muito importante para mim sobre as minhas sobrevivências que é o Marcelo Marcelo Guardieri que estão achando maneiras de eu expor o meu trabalho que sim isso a gente enfim Maurinho infelizmente o nosso tempo se acabou que pena mas para a gente finalizar você disse que gosta de captar a dignidade humana nas suas fotos mas para que essa dignidade humana transparência do seu trabalho ela tem que estar presente também do lado de cada câmera né e você tem demonstrado isso a nobreza de princípios que faz da sua foto dos seus trabalhos uma síntese do Brasil que até hoje poucos brasileiros conhecem isso é muito importante então a gente só pode agradecer por tudo isso que você tem feito muito obrigado eu agradeço eu agradeço por vocês e quem me levou em tudo isso e quem falou enfim muito obrigado e obrigada e eu acho que quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o seu trabalho vai só entender essa nossa conversa aqui olhando a tua obra que é tão magnífica sem dúvida é porque em casa as pessoas me cuidam pessoas que me cuidam precisa mencionar esse exército maravilhoso que me cuidam porque eu não estaria aqui obrigado porque a gente não nasceu ontem é isso eu nem me lembro quantos anos tenho nem precisa bom a gente fica por aqui e o Persona volta no domingo que vem até lá boa noite a todos obrigado obrigado foi bem foi bem oi 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 Tchau.